O repórter Danilo Girunde também mostra a falta de estrutura da estação José Cândido. Quem não foi afetado pela greve, reclamou do atendimento na rodoviária da região leste da capital. Senhores passageiros, Antioca, Piúma, Itaúca, 20 horas! Pra organizar a fila de embarque, tem que usar o megafone ou o gogó. Itaúca, Piúma, Anchieta, 20 horas! A plataforma estava cheia de gente e de malas. Uma confusão. Péssimo, uma bagunça, uma confusão, ninguém entende nada. Cadeira pra sentar também tá faltando? Não tem, tô sentada no caixote aqui que eu achei. E nada. Já a Dulcinea queria carregar o telefone. O mais grave é não conseguir um lugar pra carregar um celular. Uma coisa tão simples, não consegue resolver nesse terminal. Ô Dulcinea, nós achamos as tomadas. Elas ficam na plataforma número 1. Falta de informação também foi motivo de muita reclamação. Ninguém sabe informar nada. Uma mistura de lugar, de ônibus. Vai pra um lugar, pro outro. Horrível. Muito ruim. Nós já estamos operando nesse terminal há três anos. Nunca tivemos problemas de assento, de sanitário, sempre mantendo. Temos aqui uma estrutura muito boa que atende essas pessoas. É um transtorno porque tirou do centro. A estrutura que nós temos aqui atende perfeitamente o pessoal. Não é o que o pessoal pensa, né? E as pessoas têm o direito de exigir seus direitos, exatamente. Então, vamos tentar melhorar? Quem sabe, né? Aí fica todo mundo satisfeito.